Uma chuva torrencial caiu na tarde desta terça-feira na região de acesso aos Jardins do Cerrado. Uma das principais avenidas foi coberta pela água. Mas grande parte de Goiânia e região metropolitana só viu a água cair do céu durante a noite. Na BR-153, veículos tiveram dificuldades para passar em meio à chuva. Na rua T5, no setor Bueno, uma moradora filmou a enxurrada que moveu uma caçamba de empulho. E a nossa equipe veio aqui até a rua T5, no setor Bueno, para mostrar a situação após a chuva. Aí a gente percebe que a caçamba que foi arrastada pela enxurrada continua no mesmo lugar. Vou pedir para o Sérgio Márcio mostrar aqui que essa caçamba não está vazia não. Olha só a quantidade de coisas que tem, entulhos, latas de tintas e outras coisas que foram jogadas aqui dentro. E isso é só um dos estragos provocados por essa chuva, por esse temporal que caiu na noite desta terça-feira. A gente vai passar por outros locais, mas a gente também quer mostrar para você, vou pedir para o Sérgio Márcio me acompanhar aqui, que parte do lixo que estava espalhado pela rua ou que estivesse bem condicionado, até mesmo nos sacos plásticos direitinho, também ficaram espalhados. Olha só, tudo aqui na T5, no setor Bueno, toda a sujeira ficou espalhada, fora o que não foi levado pela enxurrada que desceu aqui na rua. Um pouco mais abaixo, outra cena que impressiona, é uma lixeira de um condomínio residencial também. Aqui a gente percebe que é uma rua cheia de residências, e olha só, o lixo continua espalhado devido a essa água. E aqui, a lixeira só não foi levada porque está amarrada a essa corrente que está aqui no poste de energia, o poste de iluminação pública aqui da rua. Ou seja, se ela não estivesse amarrada com essa corrente, ela seria levada também por essa enxurrada. Para quem deixa, costuma deixar o veículo estacionado na rua, por pouco não teve um prejuízo, devido a caçamba e até mesmo essa lixeira desse condomínio serem arrastadas pela enxurrada, porque ela poderia sim ser arrastada, com mais violência ainda, e atingir os veículos que também estão estacionados aqui na rua, na T5, no setor Bueno. Esse é só um dos estragos provocados, então, pela chuva que caiu na terça-feira à noite. A rua T36 também foi tomada pela enxurrada. No setor Jardim Bela Vista, próximo ao Campo do Goiás, o vento forte fez a chuva que caía virar uma cortina branca. Enquanto isso, a enxurrada descia, rua abaixo. Na região da Avenida Deputado Jamel Cecílio, o córrego Botafogo transbordou. No Parque Amazônia, moradores gravaram o momento em que o transformador explode. Não se sabe se ele foi atingido por um raio. Na mesma região, ventos fortes. A previsão para hoje é de chuva durante a tarde e a noite. Durante a manhã, muito sol. A máxima prevista pode atingir 34 graus e a mínima 23 em Goiânia. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL